Austin, queimados, aleluia, todos os países da costa. Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Deus é bom, não é, gente? Sempre bom estar aqui, sempre um prazer servi-los, estar aqui usufruindo dessa confiança aqui do pastor Silas, a quem eu quero agradecer, sei que ele está envolvido no trabalho do Senhor no dia de hoje, e eu quero louvar a Deus por rever essa igreja, e pedir ao Senhor que continue em tudo, abençoando e guardando os nossos queridos irmãos aqui. Pega a sua Bíblia essa noite, por favor, e abra comigo no Evangelho escrito por João, Capítulo de número 4 Evangelho de Jesus escrito por João Capítulo de número 4 Glória a Deus Glória a Deus aqui pela vida do pastor Isaías, pastor Josué, queridos amigos, companheiros, Suas mundigas, meu Deus, é forte isso aí, hein? O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos... Amém. É coisa séria, gente. Capítulo 4 Versículo de número 4 Diz a Bíblia, e era-lhe necessário passar por Samaria? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, de água a jorrar para a vida eterna. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Meus irmãos, estamos aqui diante de uma leitura, de uma das histórias mais bonitas dos evangelhos, um dos encontros mais bonitos que Jesus teve. E até pelo espaço que essa história tem, nas páginas da Bíblia, o que nos permitiu saber muitos detalhes, muitos e ricos detalhes deste encontro. Detalhes estes que fizeram deste encontro, um encontro muito sensível, muito emocionante, um encontro que tem as características marcantes e evidentes da pessoa de Jesus e da mensagem do Evangelho. Compaixão, perdão, arrependimento, salvação. Este encontro, ele é tão importante, porque Jesus estava levantando ali a vida de uma mulher em sua particularidade, em sua individualidade, tocando uma pessoa com seus dramas particulares, sua história pessoal, mas também levantando aquela que seria uma agente do seu reino. Nós vamos observar no fim desta história que esta mulher que encontra-se com Jesus, ela torna-se uma agente do reino. Ela fala sobre Jesus. Ela fala como quem testemunhara de maneira muito, muito clara o poder de Jesus. Ela contagia outras pessoas. Ela incentiva outras pessoas. Ela desperta em outras pessoas o interesse e o desejo de saber quem era aquele com quem ela se encontrara. E não parece haver nenhuma dúvida para ela de que ela não se encontrou com uma pessoa qualquer. É muito diferente o testemunho de alguém que teve um encontro pessoal, real e profundo com Jesus. Você percebe a maneira como de forma entusiasmada esta pessoa fala sobre Jesus. Você percebe que o encontro que ela teve não é mais um dentre os tantos encontros que ela já teve ao longo de sua vida. Você percebe que ela fala como alguém que de fato teve uma experiência transformadora e que quer que mais pessoas possam ter a mesma experiência. Eu chamo a sua atenção para alguns detalhes deste encontro que merecem a minha e a sua atenção esta noite. A começar pelo fato de que Jesus está num lugar muito especial da geografia bíblica. Ele está em Sicar ou Siquem porque estes dois lugares melhor estes dois nomes dizem respeito ao mesmo lugar. A Siquem apresentada no livro do Gênesis quando Jacó por ali passa e o texto fala sobre isso é a mesma Sicar de João 4. Nós estamos falando do mesmo lugar com nomes diferentes devido a passagem de séculos que existe entre Gênesis e João mas estamos falando do mesmo lugar. Esse lugar que é um vale um vale você sabe é um 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 terreno que está entre dois montes entre montanhas vale é exatamente esse lugar que está entre os montes e entre quais montes exatamente está este vale o vale de Siquem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana está entre os montes Ebal e Gerezim e esses montes são importantes porque foi a partir destes montes que o Senhor ordenou que Moisés desse uma palavra para seis cabeças de tribos profetizarem palavras de benção e seis cabeças de tribo proferirem palavras de maldição benção e maldição a serem escolhidas a depender da obediência ou da desobediência então o monte Ebal e o monte de Gerezim eles têm a representação da benção diga comigo benção e da maldição diga maldição e entre esses dois montes o que que está o vale de Siquem aonde Jesus se encontra com a mulher samaritana qual tinha sido a vida desta mulher até então maldição para onde as escolhas desta mulher haviam levado ela para uma vida maldita e quem é que está agora diante dela Jesus e o que Jesus pode fazer pela vida de alguém abençoar fazer com que uma vida de maldição torne-se uma vida de benção então é por isso que faz muito sentido profeticamente você perceber que o encontro entre Jesus e a mulher samaritana se dá exatamente num vale entre não apenas entre montes mas entre escolhas benção e maldição não é diferente de todo encontro que Deus tem com o homem porque todo encontro que Deus tem com o homem se dá sempre num ponto onde ele pode escolher entre a benção e a maldição a morte e a vida o céu e o inferno quando nós procuramos uma terceira via eu penso em Deus olhando para o esforço o esforço ridículo não tem outra palavra ridículo de muitas muitos de nós algumas vezes procurando uma terceira via com medo de apresentar para a sociedade para as pessoas uma mensagem simples porque na verdade a mensagem do evangelho ela é simples não há uma terceira via é benção ou maldição é vida ou morte é céu ou inferno qualquer outra coisa que nós tentemos fazer na busca de aliviar essa essa o stress dessa dessa decisão na busca de fazer com que alguém se sinta mais confortável só vai na verdade fazer com que alguém pense que tem um tempo que não tem porque o que Deus está dizendo é escolhei agora entre a vida e a morte a benção ou a maldição o Senhor não nos chamou para ficarmos tentando embromar as coisas criar terceiras ou quartas vias há uma palavra e uma mensagem que precisa estar na boca da igreja e ela é simples porque é assim não é que nós queremos reduzir ou resumir a questão não ela é assim vida ou morte benção ou maldição céu ou inferno o vale só cabe dois montes para se decidir ou vida ou morte ou benção ou maldição escolhe pois a vida e tu viverás é isto que o Senhor tem a dizer para nós na noite deste dia um encontro entre o vale o melhor encontro no vale entre a benção e a maldição e Jesus se encontra com a mulher e fala com ela ela está assustada ela está achando estranho para ela aquela cena é muito esquisita porque os judeus não tem uma comunicação assim desse jeito com os samaritanos ela está achando estranho porque tem um segundo peso aqui um homem falando com uma mulher os discípulos não estavam ali eles tinham ido comprar comida o lugar onde Jesus está encontrando é um lugar relativamente deserto perceba que os discípulos tem que ir até a cidade para comprar comida e Jesus está lhe tratando o que Jesus vai fazer ali deixa a mulher se entender e certamente deixaria os discípulos também se entender porque se ela tem uma mentalidade que a impede de entender aquele discurso a viabilidade daquela conversa os discípulos não eram nada diferente disso eles também teriam achado estranho Jesus como judeu falando com samaritano eles teriam achado também estranho Jesus como homem conversando com uma mulher a graça e a misericórdia que Jesus estava pronto a demonstrar seria o objeto do estranhamento daqueles homens e é exatamente por isso que eles estão na cidade comprando pão eu estou compreendendo que Jesus trabalhou isso aqui de maneira muito bem articulada quando ele vai desenvolver misericórdia quando ele vai manifestar graça ele não quer ser atrapalhado por ninguém por ninguém que não compreenda por ninguém que venha pensar que ela não é digna por ninguém que venha pensar que ela não é merecedora então todas as pessoas que podem comprometer esse ambiente de misericórdia Jesus dá outra missão para elas vão na cidade comprar comida quero dizer a você fique absolutamente tranquilo é o próprio Deus quem não vai deixar ninguém atrapalhar a conversa que ele quer ter com você ah mas fulano acha que eu não mereço fique tranquilo ele não está na conversa Deus vai mandar ele comprar pão ah pastor mas tem uma pessoa na minha casa se ela souber que eu estou querendo mudar de vida ela não vai acreditar é por isso que ela não vai participar da conversa ela vai na mercearia comprar qualquer coisa mas não vai atrapalhar o diálogo franco e misericordioso que Deus veio ter com você hoje aqui quantos estão entendendo o que eu estou dizendo meus irmãos porque quando Jesus quer tratar algumas coisas ele mesmo se encarrega de não permitir que influências fatores externos de pessoas que não estão na mesma ligação e no mesmo propósito atrapalhem aquele aquele diálogo que ele quer ter então Jesus vai começar e Jesus vai dizer para ela dá-me de beber ela acha estranho ela olha para Jesus e percebe que ele não traz consigo um cântaro uma coisa que seja suficiente para poder tirar a água de lá é ela quem diz ela diz assim o poço é fundo diga comigo assim ela conhecia o fundo do poço a primeira informação que ela dá para Jesus é essa eu conheço o fundo do poço ela não tinha contado nada ainda sobre a vida dela mas ela deixou escapar aqui sem querer querendo uma coisa sobre ela mesma eu conheço o fundo do poço é claro que eu estou trabalhando uma metáfora aqui mas eu quero que você compreenda que muita gente conhece o fundo do poço sabe onde o fundo do poço fica e eu quero dizer para você que Deus também conhece o fundo do poço conhece porque pastor porque ele é sofrido não porque ele volta e meia desce lá para pegar alguém ele conhece ele me trouxe para dizer não existe poço tão fundo que a minha mão não possa ir catar lá embaixo quem eu quero e trazer para a superfície de uma vida justa santa íntegra para respirar porque eu sei quem conhece o fundo do poço poço é fundo você não tem com o que tirar eu estou vendo ainda não tem com o que tirar Jesus diz assim olha se tu conheceras o dom de Deus se você soubesse quem está falando com você era você quem ia me pedir e eu ia te dar água viva aí ela agora vai fazer uma coisa que é muito mais comum do que você imagina ela vai apresentar uma certa vaidade e que vaidade é essa eu chamaria de uma vaidade histórica ela diz assim és tu maior do que o nosso pai Jacó porque olha foi ele mesmo quem cavou esse poço aqui a mulher está moralmente embaraçada espiritualmente caída mas tem uma vaidade histórica olha eu não moro em qualquer lugar não eu moro na herdade que o patriarca Jacó deu para José isso aqui não é qualquer poço não é o poço que o nosso pai Jacó cavou se tem uma coisa que Jesus só aguenta porque ele é muito misericordioso é gente que está toda arrebentada e ainda quer se prevalecer do histórico familiar do histórico do sobrenome meu filho eu vou te falar um negócio que você já sabe só pra te lembrar quem vive de passado é museu é de doer pessoas que estão numa decadência moral terrível numa decadência espiritual terrível e não estão querendo dar carteirada em Jesus aí ó eu sou filho do fulano eu sou afilhado do beltrano aí eu sou de família tradicional meu avô era pastor presidente eu estou perguntando aonde está você estou perguntando quem era seu avô meu avô era presidente meu avô era pastor presidente 50 congregação e tu está ligado desligado está salvo desviado como é que está não venha da carteirada aqui na presença do Senhor a questão é com você como está tua vida é morte ouvida benção maldição é céu e inferno teu avô era crente glória a Deus então vai encontrar com ele cuida da tua vida aqui para você abraçar ele lá na eternidade aleluia a mulher samaritana quer dar uma carteirada carterada em Jesus tu és maior do que o nosso pai Jacó tem pedigria aqui tem história aqui ele mesmo cavou esse poço fato que a bíblia não conta isso em nenhum momento porque você sabe que o pessoal gosta de aumentar as coisas a bíblia não diz que Jacó cavou poço nenhuma eu nunca li isso mas ela falou que foi o Jacó que cavou aquele poço pessoal que gosta de dar carteirada eles aumentam um bocadinho as coisas sabe como é que é aleluia glória a Deus as coisas não mudaram irmão nada é novo debaixo do sol nada aí Jesus olha para aquilo ali se fosse eu a conversa acabava você ainda quer me dar carteirada samaritana olha como está a sua vida para você vir falar comigo eu não vim falar com você sobre história eu não vim falar sobre passado eu vim te perguntar como é que está o seu futuro eu não vim aqui saber da história do lugar onde estamos nos encontrando eu vim aqui querer saber onde vai a tua alma se a tua história acabar aqui agora és tu maior do que o nosso pai Jacó Jesus uma vez falou para os fariseus Abraão viu o meu dia e se alegrou aí eles falaram tu não tens nem cinquenta anos e tu dizes que Abraão se alegrou no teu dia Jesus estava dizendo que na eternidade na cronologia da vida humana ele tinha trinta e três anos mas na eternidade ele já era muito antes de Abraão e ele revela um mistério e ele dizia Abraão se alegrou ao ver o meu dia e a mulher samaritana está dizendo é isto maior do que o nosso pai Jacó Jesus está dizendo Jacó 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 ao tempo meus irmãos chega uma hora que a gente precisa se despir das nossas vaidades para entender que se a conversa continuar por esse caminho não vai dar certo se a conversa continuar por esse caminho não vai não vamos chegar aonde precisamos mas eis que Jesus vai dar uma chance a chance que ela seja o que ela precisa ser o que qualquer pessoa precisa ser para que Deus comece a mexer na vida dela pergunte o que? verdadeira aí ela diz olha se a água que o senhor tem é tão boa eu quero Jesus diz ah você quer? ok faz o seguinte vai na cidade chama o seu marido e vem aqui aí eu pergunto e você responde Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? sabia ou não sabia? então ele está fazendo o que? cena? ele está sendo o que? irônico? não Jesus está fazendo uma coisa que é dar ela uma oportunidade de ser vamos lá oportunidade de ser de ser e através do que? Jesus faz isso tocando num ponto que vai ressaltar uma verdade que ela vai ter a opção ou ela fica quietinha ou ela expõe a verdade e qual é a verdade? ela não tem ela não tem hoje em dia essa coisa quase não acontece mais a vizinhança mudou muito mas era muito comum e talvez para alguém aqui ainda seja bater na porta de alguém para pedir uma xícara de açúcar uma xícara de café você não faz isso hoje mais no mínimo você se lembra como é que era aí ok batia o vizinho lá na sua porta você ia atender aí dizia dá uma xícara ô você é uma xícara de açúcar opa claro claro por que você está falando claro? porque no seu entendimento você tem aí vai lá você no armário abre e acabou aí vai você lá no vizinho todo sem graça ih vizinho desculpa pensei que tinha acabou por que você descobriu que acabou? porque alguém te pediu se ele não te pedisse você ainda ia ficar um bom tempo achando que tinha então às vezes é isso que Deus permite circunstâncias onde a gente é requisitado em algo onde alguém nos pede algo como Jesus está pedindo para ela vai lá chama o teu marido vem aqui por que Jesus está colocando ela na situação? para ela ir lá no armário abrir a tampa e perceber que o açúcar então são circunstâncias que Deus nos coloca para que fique bem evidente diante de nós que aquilo que a gente pensa que ainda existe não existe mais que aquilo que a gente pensa que ainda tem acabou mas não é para que esse cenário te desespere é para que você lide com essa realidade com maturidade olhe para ele e fale o que ela falou eu não tenho marido eu não tenho uma xícara de açúcar eu não tenho uma xícara de café eu não tenho paz eu não tenho saúde eu não tenho prosperidade eu não tenho uma vida espiritual eu não tenho não vou continuar fingindo que tenho porque eu não tenho e quando é que a conversa vai se alinhar quando ela falou a verdade aí Jesus olhou e disse isto tu disseste com verdade porque tu tiveste cinco maridos e o que está contigo agora não é teu marido isto isto disseste com verdade quando é que a coisa começou a aprumar quando ela disse ah diga toda a verdade para Deus é isso que eu gostaria que você entendesse diga toda a verdade para Deus não diga meias verdades para Deus porque isso não muda o fato de que ele conhece a verdade inteira a única coisa que vai mudar é que você vai ficar com a outra verdade sem ter tido a coragem de contar diga a verdade para Deus isto disseste com verdade ela olha e diz eu vejo que tu és profeta ah tu és profeta e é interessante que quando ela sai para testemunhar sobre Jesus ela diz uma coisa que eu acho maravilhosa ela diz venham venham ver a pessoa que eu conheci venham estou maravilhada com ele por que? porque ele disse tudo tudo a respeito de que? tudo que eu tenho feito ele foi lá e cavucou ele disse tudo que eu tenho feito mas ele não falou nada do teu futuro não ele só falou como é que está agora ele disse tudo que eu tenho feito eu vi que ele era um profeta quando ele disse tudo que eu tenho feito eu não vi que ele é um profeta quando ele ficou fazendo apontamentos para o meu futuro dizendo você vai fazer isso você vai chegar lá você vai conquistar isso você vai ganhar aquilo ele ganhou meu respeito e devoção porque ele falou sobre o que está acontecendo comigo agora porque é muito fácil é muito fácil e vai agradar muito que uma palavra por exemplo seja pregada e que nesta palavra e não que haja problema nisso problema é quando a coisa é só isso todo dia o tempo inteiro todo dia o tempo inteiro em alguns lugares o que está sendo dito é vai acontecer vai romper vai crescer vai prosperar tá, mas o que está acontecendo agora e a mentira que está agora e o adultério que está agora e o pecado que está agora e a vida fraudulenta que está agora compromisso da mensagem do evangelho não é ficar atirando para o futuro quando Deus dá uma palavra de futuro a gente entrega e ele dá mesmo ele pode olhar para qualquer um aqui e dizer vou fazer isso eu não estou dizendo que eu não creio nisso eu só estou mostrando para você que ela não está maravilhada com outra coisa senão o que ela mesmo diz ele disse tudo o que eu tenho feito ele rasgou a minha vida ele disse ele disse coisas sobre mim falou da minha vida e você está odiando ele não estou amando você não se sentiu envergonhada não eu posso até ter me constrangido em um momento posso até ter ficado desconfortável em um outro momento mas qualquer pessoa que quer mudar de vida sabe que não tem outro caminho senão quando um profeta cruza teu caminho para te dizer tudo o que está acontecendo agora e tudo o que precisa mudar agora eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado aí agora dissesse para ele você está na casa de Deus a palavra profética diga a maior das profecias está sendo ministrada ouça a voz do Senhor ele está te dizendo tudo o que está acontecendo tudo o que está acontecendo tudo o que está acontecendo ela diz assim ó essa terra aqui isso aqui é a verdade que o nosso pai Jacó deu a José os ossos de José estão enterrados aqui oi oi é irmão a gente olha para a Bíblia eu já estou encerrando a gente olha para a Bíblia e a gente vê que quando o José estava perto de morrer ele disse assim olha certamente o Senhor os visitará e quando o Senhor visitar vocês não deixa que não leve meus ossos junto com vocês Deus vai tirar vocês daqui o que aconteceu quando o Senhor dá o brado de libertação para os filhos de Israel do Egito Moisés vai tirando o povo e alguém se lembra há uma palavra uma promessa vamos lá pegam os ossos de José e vão levando o povo vai peregrinar durante 40 anos no deserto quantos anos e os ossos de José lá quando o povo entrou na terra prometida sobre a liderança de Josué o que Josué fez? pegou os ossos de José e enterrou aonde? na cidade que o pai dele Jacó tinha dado de presente para ele que cidade é essa? Siquem essa aqui de João 4 então os ossos de José estão enterrados ali naquele lugar agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer José foi um grande homem? sim ou não? muito fraco sim ou não? José foi um grande líder? sim ou não? José era um homem poderoso em palavras? sim ou não? José foi um grande governador? sim ou não? agora a vida da samaritana está sem liderança? sim ou não? sem governo? sim ou não? por quê? porque tudo que tem em Sicar são os ossos de José e os ossos do líder não lideram os ossos do governador não governam os ossos do administrador não administram mas quando Jesus chega em carne osso e cheio do espírito alguém ainda está aí? ela diz eu estou vendo que o senhor é profeta vou falar uma coisinha para você aqui ó entre nós aqui ó não conta para ninguém sabe porque tem muita gente que não aguenta um culto como esse? aguenta não porque ele prefere ficar em lugares onde só os ossos pregam não aguenta ele não aguenta uma reunião dessa não ele estava desesperado uma hora dessa ele gosta daquelas igrejas que ele fala assim meu pastor é tão bonzinho tem boca mas não fala eu sei como é que é eu sei eu sei do que você gosta você gosta da omissão dos ossos de José você gosta do silêncio do líder vendo o pau cantando na casa de Noca a samaritana no sexto casamento um atrás do outro mas o osso de José está assim ó quietinho fala nada mas o senhor me trouxe hoje aqui para te dizer só tem um jeito de você mudar de vida é se você ouvir a voz a voz que os mausoléus não tem a voz que os bustos de bronze não tem a voz que os porões da história não tem mas o espírito da profecia tem voz ativa na igreja então levante a sua mão mais alto que você puder e ouça o que o senhor está dizendo haverá outros tantos dias como o dia de hoje aonde você será confrontado aonde você será apertado aonde a voz profética apontará coisas que você não quer que sejam apontadas ressaltará aspectos da sua vida que você não quer mexer mas isso é para o teu bem porque no lugar do cemitério só tem silêncio no lugar dos ossos de José só há silêncio mas onde Jesus está tem palavra levra aleluia por que que muitas pessoas por que que muitas pessoas estão trocando o culto o culto por ouvir as mensagens no youtube porque quando não está boa você pula pula a minha hoje aqui por que que as pessoas estão preferindo a mensagem do youtube porque você elege seu pregador preferido se um começa a te exortar demais você pula para o outro que te massageia mais aí se o que te massageia de repente pegou uma coisa que você não gostou você pula para o outro pula para um lado pula para o outro pula para o outro pula para o outro e vai elegendo seus preferidos elegendo suas mensagens preferidas seus mensageiros preferidos e se cansar se não tiver afim tira do vídeo de mensagem e vai botar outro para ver um carro que saiu os irmãos para ver o negócio da decoração das irmãs e vão mudando de vídeo nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão querendo ser confrontadas não gente elas estão tupetudas estão estão vaidosas o poço a história isso aquilo só que isso não vai mudar absolutamente nada irmão o monte continua aí é benção e maldição vida ou morte céu e inferno gostem ou não gostem que Jesus está voltando para levar uma igreja santa e se você gosta disso vai acontecer e se não gosta vai acontecer também se você acha que a verdade vai acontecer mas se você acha que é fábula vai acontecer também fique de pé do seu lugar agora em nome de Jesus o bendito nome daquele que era daquele que é e daquele que há de vir não há outro caminho Jesus Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida Jesus disse conhecereis a verdade a verdade não aqui que Jesus está falando não é verdade antônimo de mentira ou seja não é qualquer verdade não é qualquer verdade que liberta porque isso aqui é um celular isso é verdade mas essa verdade não liberta a verdade que liberta não é o oposto não é um antônimo de mentira porque se eu disser para você que meu sapato é preto isso é verdade mas essa verdade não te liberta a verdade que te liberta é uma só e ela tem nome Jesus Cristo eu queria muito que você soubesse que esse encontro foi marcado por Jesus eu queria muito que você cresce que nós estamos no vale da decisão essa noite aqui você está aí agora me olhando e me ouvindo e eu vou te dizer em que ponto da vida você está você está no vale da decisão de um jeito ou de outro você sai daqui com uma decisão tomada hoje pastor mas se eu não fizer nada terá decidido alguma coisa decidiu não fazer nada não tem jeito uma decisão você toma e não tem terceira via ou é céu ou é inferno ou é morte ou é vida ou é benção ou é maldição escolhe pois a vida tu viverás eu não sei há quanto tempo você pode estar tentando subterfúgios transferência e responsabilidades mas que tal você dizer toda a verdade antes do Senhor hoje e acreditar que Ele pode que é transformar toda a sua vida será que alguém que está me ouvindo aqui agora compreende que estamos no vale da decisão e decide pela vida hoje decide pelo céu hoje decide pela benção hoje decide por Jesus hoje você decide fazer uma aliança com Ele decide permitir que Ele entre na tua vida e que Ele mude a tua história essa é a tua decisão você nunca antes num culto numa igreja tomou publicamente essa decisão mas quer fazer isso hoje aqui e agora então me dê um sinal com a sua mão onde você estiver agora onde está uma pessoa que quer tomar uma decisão com Jesus hoje me dê um sinal com a sua mão agora onde você estiver na galeria na direita na esquerda você quer mudar de vida de verdade você quer começar a dizer toda a verdade para Deus pastor será que se eu for vai ter uma entrevista você vai perguntar como é que é como é que é a minha vida não, não, não não tem entrevista quando eu digo para você dizer a verdade é dizer para Ele é para Ele alguém me ouve aqui agora alguém deseja decidir por Jesus hoje uma decisão você vai tomar não ache que há uma terceira via não há alguma decisão você vai tomar então escolhe uma das duas bênção ou maldição vida ou morte céu ou inferno quem escolhe pela vida alguém escolhe pela vida pela primeira vez hoje aqui alguém escolhe Jesus pela primeira vez hoje aqui me dá um sinal com a mão agora me dá um sinal com a mão e vem caminhando para o altar se você quiser vir agora em nome de Jesus eu vou fazer uma outra pergunta tem alguém entre nós que está afastado de Jesus e da igreja você quer se reconciliar com a casa do pai hoje você quer fazer dessa noite a noite do teu reencontro com Cristo Jesus me dá um sinal com a tua mão agora eu gostaria de ver você na galeria na nave alguém precisa se reencontrar com Jesus hoje ele me trouxe para te lembrar como foi bom quando vocês se encontraram pela primeira vez e ele me trouxe para te dizer que ele está no mesmo lugar te esperando tudo que ele fez da primeira vez ele pode fazer agora de novo não importa o tempo que passou não importa as feridas que o mundo abriu em você nesse tempo ele quer te receber de volta ele te ama com amor profundo você quer voltar para Jesus? alguém entre nós quer voltar para Jesus? ou se entregar a Cristo pela primeira vez? pastor por que o senhor insiste tanto? o senhor está constrangido? eu? eu não até Jesus fez apelo que não foi correspondido até Jesus falou para o homem rico vai vende tudo que você tem e segue ele não quis não foi embora se até Jesus fez um convite que não foi aceito você acha que eu estou constrangido? porque o convite que eu estou fazendo não está tendo aceitação? a minha preocupação não é como a minha imagem vai sair no vídeo a minha preocupação é se você sai daqui hoje para a vida ou para a morte para o céu ou para o inferno então eu vou perguntar pela última vez alguém entre nós pela primeira vez se decide com Jesus hoje? ou volta para a casa do pai? me dá um sinal com a mão agora em nome de Jesus não? então por favor olha para alguém que está do teu lado diga assim para ele você trata de ficar firme em nome de Jesus fala para ele você trata de ficar crente em nome de Jesus porque você já escolheu a vida já escolheu a bênção já escolheu o céu e a gente está caminhando para lá você trata de permanecer firme Deus te abençoe em nome de Jesus